Vai fazer só eu, tô aqui um tempão, rapaz, tô com a dedicação da disciplina aqui, tu sabe o que eu passei com aquele cônico ali, eu tenho emoção do que eu passei, as pessoas, eu tinha que pedir ajuda, porque eu, o cara, o cara, rapaz, veio uma criança, parou a bicicleta e falou, tio, o tio, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor é o que, o senhor é aquela vitrola antiga, eu falei, você é uma vitrola antiga.